Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa canal 19.1 em HD e vamos aos destaques de hoje. Homens são presos com armas e carro roubado num parque Atenas em São Luís. Criminosos atacam a agência bancária na cidade de Alto Alegre do Pindaré. Você vai ver como está sendo o atendimento da carreta da saúde estacionada em Paço do Lumiar. E ainda, portos são reformados e entregues no município Luminense. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Mande para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo. Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, no seu município. Você que está aí em Santa Rita, em Rosário, em Morros, em São Bento. Alô, meus amigos de São Bento. Você também de Santa Inês que assiste o nosso programa todos os dias aí. Manda para a gente também, você que está em Palmeirândia, Bequimão, pode mandar. E você que está aqui na região metropolitana de São Luís, pode mandar para a gente aqui, com certeza, as suas informações. E a gente mostra no ar para você. Se você quiser reclamar, é só mandar. Se você também quiser agradecer, manda também que a gente agradece por você aqui, tá bom? Fique à vontade. Olha, vamos começar o programa de hoje falando de uma operação da Polícia Militar do Maranhão realizada na manhã desta quarta-feira, na Avenida Beta, no Parque Atenas, em São Luís. Na operação, quatro homens foram presos. Eles estavam no interior de um carro roubado, um veículo roubado. No interior do veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo e um aparelho celular. Rapaz, muita moleza. De manhã, né? Pela manhã. Olha, muita moleza, né? Passeando tranquilamente pelo Parque Atenas aí, um carro roubado e duas armas. Esperando aí, de repente, alguém aparecer para fazer um ganho rapidinho, né? Aí no Parque Atenas, a região da Coama, de modo geral, a região da Coama, Parque Atenas em São Luís. Tá aí, a Avenida Beta, né? Foram abordados pela polícia, né? O pessoal achou suspeito, abordaram e pegaram aí dois bandidos aí. São três homens, né? Quatro homens. Quatro homens com duas armas de fogo. É, roubaram de Uber. Rapaz, Uber tá, né? Carro novinho, bonitinho, né? Aí o pessoal aproveita para roubar, né? Uber realmente tá padecendo, né? Quatro caboquinhos aí, ó. Foram pegos, hein? A polícia agindo, né? A gente, de vez em quando, é duro com a polícia aqui, né? Mas tá aí. Que bom que a polícia agiu e conseguiu, né? Pegar os bandidos aí. Com certeza, mais vítimas iriam acontecer, né? O pessoal tá de carro novo, né? E armado. Imagina. Não deve sair coisa boa disso, né? Deve pegar, eles pegam esses carros para fazer assalto na cidade, para fazer também aqueles, é... Eles fazem assalto relâmpago, não. Quando leva a pessoa, né? Sequestra o relâmpago, né? Ali para pegar o pessoal poder fazer piques, né? Para eles. Rapaz, o negócio tá feio. Mas aí a polícia pegou esses quatro bandidinhos aí com duas armas de fogo. Revolve tudo novo, né? Rapaz, parece que é revolver comprado outro dia. Olha aí. Revolve tudo novo. Não é revolver, né? Aqueles raspados, não. É tudo novo mesmo. Hoje ficou muito fácil, né? Você comprar essa nova lei aí do Bolsonaro, ficou fácil, né? Comprar armas de fogo. Qualquer bandido pode ir lá e comprar armas de fogo. Mês passado eu vi lá no Rio de Janeiro, pegaram um traficante lá com mais de 200 armas. Não era arminha não, gente. Era metralhadora mesmo, né? Usada pelas forças armadas. E ele era colecionador, olha. Colecionador. Muita moleza, né? Muita moleza. Olha, e na madrugada desta quarta-feira, um grupo de criminosos atacou uma agência bancária localizada na cidade de Alto Alegre do Pindaré. Acompanhe a reportagem. Era por volta da meia-noite quando os criminosos chegaram à cidade de Alto Alegre do Pindaré. Os bandidos fizeram várias pessoas reféns e atacaram a agência do Banco Bradesco. Durante a ação, um veículo com parte dos criminosos percorria as ruas da cidade. Eles efetuaram disparos de arma de fogo para intimidar a população. Após explodirem a agência bancária, os criminosos liberaram os reféns e conseguiram fugir. Na fuga, um dos veículos usados no crime foi incendiado. A quantia roubada ainda não foi divulgada. Que banco que é esse? Banco Bradesco, né? Cidade de Alto Alegre do Pindaré. Rapaz, a galera realmente está... É porque é o seguinte, está sem emprego, né? Já são bandidos, normal, né? Porque mesmo estando sem emprego, você não precisa fazer assalto, né? Estão pegando tudo aí. Antigamente, os aulas eram o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, acho que deu uma melhorada na segurança aí. Agora, o Bradesco tem acontecido várias vezes já do Bradesco aí, né? Vários assaltos aconteceram no Bradesco já ultimamente, né? O pessoal está tentando buscar um dinheirinho limpo aí no banco, né? Obrigado. Levaram alguma coisa ou não? Levaram? Eu não vi a reportagem. Levaram? É... Não foi... Não, eles nunca dizem. O banco nunca diz porque o seguro, meu amigo, quando vai para o seguro, ele coloca lá. Lá roubaram 10 milhões de reais, aí o seguro vai lá e paga tudo, né? Então, para que vai divulgar na mídia, né? Se o seguro depois paga tudo. O que eu disser, o seguro paga. Aí é bom demais. E no próximo bloco, você vai ver o EMA, oferta mais de 3.300 vagas para segundo semestre de 2022. E ainda, você vai ver como está o atendimento na carreta da saúde estacionada em Passo do Lumiar. Já, já, aqui no Comunidade Urgente. E aí E aí E aí